Como se não já bastasse o Mundo Gloob e ontem revelaram um mega trailer que revela a volta de Masterful para Paris, a fusão do Rock North e novos vilões. Eles também revelaram o segundo trailer da quarta temporada e nesse trailer surge um novo guardião que veio disposto a tirar a caixa dos Miraculous da atual guardiã. E aí, ficou curioso pra saber tudo que rolou nesse segundo trailer? Continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Não esqueça de ativar o sininho porque o YouTube não está recomendando quando eu posto um vídeo. E às vezes é um pouco difícil porque dá muito trabalho pra fazer o vídeo e o YouTube não está recomendando os vídeos. Então se você não está com o sininho ativado, ativa aí o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos do Star. Se você ainda não assistiu a minha primeira análise do primeiro trailer da quarta temporada que foi revelado, esse vídeo está aqui no canal, então é só você ir lá e assistir assim que acaba esse vídeo. Bom, mas vamos recapitular tudo o que rolou no primeiro trailer. Bom, o primeiro trailer foi marcado pela volta de Mestre Fu para a cidade de Paris, acompanhado de Mary Ann. Além disso, uma das principais coisas que marcaram esse primeiro trailer foi a tão esperada fusão do Miraculous da Borboleta com o do Pavão. Algo que esperamos há muito tempo para ver. Demorou, mas chegou e finalmente o Shadow Morph foi revelado. E pelo que eu vi nos comentários do meu último vídeo, muita gente não gostou muito e ficou um pouco decepcionada com o designer dessa fusão. Bom, também foi revelado no primeiro trailer que as amigas de Marinette serão reacomatizadas na quarta temporada e todas juntas. Eu acredito que essas foram as principais cenas do primeiro trailer. Agora sim, vamos falar sobre o segundo trailer. Bom, o trailer começa revelando um novo personagem que não conhecíamos até o momento. Esse personagem me parece muito ser um guardião do Templo dos Miraculous. Há algum tempo haviam revelado uma imagem de um possível vilão da quarta temporada, que se parecia com um guardião. E é bem parecido com esse personagem revelado no trailer. O nome desse personagem se chama Suhan. Isso já havia sido revelado em uma imagem. Bom, vamos continuar com a análise. Suhan está correndo pelos telhados de casas na cidade de Paris. Em um exato momento desse trailer, esse personagem para de correr e dá um sorriso muito estranho. Me fazendo pensar que ele tem segundas intenções na cidade de Paris. E logo após, na cena seguinte, essas segundas intenções foram reveladas. Suhan aparece dentro do quarto de Marinette com a caixa dos Miraculous em suas mãos. Além disso, ele também está segurando o Miraculous do cachorro. Vemos a Marinette em seu quarto com um novo guardião. E todos os Miraculous fora da caixa. Me parece que esse guardião está muito irritado com a Marinette. Então ele pega o seu cajado e bate muito forte no chão. Ele pega a caixa dos Miraculous e faz com que todos os Miraculous que estavam do lado de fora entrem para dentro. E o trailer termina com a Marinette muito assustada. Meu Deus, que trailer foi esse? Esse personagem vai tirar a caixa dos Miraculous da Marinette. Isso não é nada bom porque ele está muito bravo. E toda essa raiva pode acabar fazendo com que ele seja akumatizado. A Ladybug precisará muito da ajuda do Cat Noir para recuperar a caixa dos Miraculous. E aí, o que vocês acharam desse novo trailer? Comenta aqui para me saber. Quem comentar mais vezes, eu vou fixar o comentário em primeiro. Então corre e comenta muito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous!